Aqui nasceu o sucesso, Armazém Paraíba em Cajazeiras e hoje dia de Black Fiado, descontos nunca vistos, mas é só. Essa semana aqui no Armazém Paraíba, eu já estou aqui ao lado do nosso amigo Joilson Batista, gerente da loja aqui em Cajazeiras e nós queremos saber quais são as novidades, o que é que está no Black Fiado? Zé Neto, prazer ter vocês aqui ao vivo aqui com a TV Diário, os Telenautas aí estão com a gente também. Olha, o Black Fiado desse ano de 2019 tem produtos com preço jamais visto no comércio de Cajazeiras. A loja está repleta de muitas mercadorias com aquele precinho que o cliente tem que correr pra loja e aproveitar, porque isso é até sábado. Quem está acompanhando a TV Diário do Sertão, a gente vai mostrar aqui a loja completa quais são os produtos que estão no Black Fiado do Armazém Paraíba. Começando aqui pela TV. Você quer assistir a TV Diário do Sertão, numa qualidade 100%, qualidade 100%, você deve comprar essa TV aqui. Fala pra mim, Joilson. Olha, Zé Neto, isso aqui é uma TV, uma Sento Toshiba, Android TV, uma TV completíssima, uma Smart TV, 32 polegadas por R$ 839,00. Só o Armazém Paraíba tem esse preço, meu amigo. Preço especial R$ 839,00 só aqui no Armazém Paraíba, não é isso, Joilson? Com certeza, o Armazém Paraíba nesse Black 2019 está botando pra aturar nos preços. Vamos mostrar outros produtos que estão aqui no Black Fiado, meu amigo, a dona de casa, que está cansada de lavar roupa na mão, sofrendo, está aqui a máquina. Temos aqui uma lavadora da Electrolux, a LAC 9, por R$ 1.049,00 à vista, já compra, já leva na hora. Temos aqui as pilhas pro cliente levar na hora, de imediato. Comprou, levou. Comprou, levou, meu amigo, o Black Fiado. É assim, comprou, levou, na hora. Rapidão, ó. Comprou aqui, vai lá no crediário, resolve tudo, já leva, já leva pra casa a lavadora. E aqui, meu amigo, o som. Meu amigo que está chegando no final de ano, quer curtir aquele som legal, com a família, com a fraternização, está aqui uma caixa amplificadora. Temos uma caixa amplificada, sucesso do momento. Essa caixa, ela tem 200 watts, pelo tamanho você pode até dizer, rapaz, tem mesmo. Tem 200 watts de potência, bateria, você leva pra todo canto que você quiser aí. Já fiz o teste, meu amigo, 8 horas carregada direto e o precinho só R$ 199,00. Pois é, tá aqui, ó, todos os detalhes, bateria recarregável, microfone incluso, entradas e conexões, Bluetooth, 200 watts de potência, meu amigo, é potência. É som pra atorar. Exatamente, essa caixinha da Multilaser, ela tá bombando nesse Black Fiat 2019. Comprou, levou também. Comprou, levou, as pilha, meu amigo, as pilha. Pois é, tem fogão também aqui, né, Jói? Os fogão, meu amigo, tem tudo aqui no Armazém Paraíba. E com um detalhe, o preço é especial. Tem muita coisa no Armazém, fala pra mim do fogão. Olha, esse é um fogão Atlas, lançamento da Atlas. É um cooktop com forno. Novidade que o Armazém Paraíba tá trazendo pros clientes. E o precinho só R$ 699,00. Esse fogão, ele custava mil e cacetada aí, meu amigo, R$ 1.050,00. Tá por R$ 699,00. Olha, e tem o forno aqui, ó, vamos mostrar o forno, completinho. Tem o forno e um detalhe. Além das bocas normais, tem uma industrial também. Exatamente, ó, vidro temperado, coisa boa, viu? Coisa boa, 100%, então, quando anda de casa, quer trocar o fogão, final de ano, meu amigo. O fogão é esse aqui, black fiado, só aqui no Armazém Paraíba. E tem uma novidade também, a dona de casa que gosta de cozinhar, meu amigo, Jairus, fala pra mim dessa fritadeira. Olha, isso é uma fritadeira da Mondial, é uma fritadeira, é fry, 3.2 litros. Eu tenho em casa, eu recomendo a vocês, porque isso aqui é saudável, a coisa saudável. Uma batatinha frita, um pão de queijo, uma linguiça, uma picanha, ela fica daquele, gente, suculenta. E o precinho, meu amigo, ó, nunca visto o comércio em Cajazeiras, só R$199,00. E é pra levar na hora, meu amigo, ó, olha a tonelada, dá uma pilha aqui, ó, coisa boa, tem pra levar na hora. Show de bola, tá aqui, ó, fritadeira. Vamos mostrar o pessoal que tá em casa, olha, coloca a batatinha, coloca tudo aqui, dá tudo certo. E o preço especial, só R$199,00, esse preço você encontra em nenhum local aqui. Rapaz, só em todas as horas do armazém de Paraíba, do Norte e Nordeste do Brasil, viu, tem essa fritadeira R$199,00. Show de bola, vem pra aqui também, que eu quero mostrar esse aqui, Jair, só, olha. Mostrar o gelágua, meu amigo, nesse calor tem que se hidratar. E aí você pode ter em casa, pode ter na empresa o gelágua no preço especial. Certeza, aqui você vai escolher as cores, ó, tem os coloridos, temos o branco. O preço desse gelágua, ele custava R$439,00. Hoje, no Black Friado, até sábado, enquanto durar o estoque, mais de 16 anos que a gente tem, viu? Mercadoria tem bastante. Qual é o armazém de Paraíba? Só R$299,00. R$299,00. Esse gelágua aqui, olha, 100%, é o que nós temos lá no Diário do Sertão, é esse aqui da Esmaltec. E nós recomendamos pra você que tá em casa, ou você também na empresa, né? Porque quer colocar na empresa, pra os funcionários tomarem aquela água gelada, os consumidores, é esse aqui, é a indicação. Rapaz, empresa, igreja, consultório, qualquer lugar cabe um gelágua desse. Hoje, numa quintura dessa aí, água gelada e natural, com certeza, hoje o consumidor, em qualquer canto, a gente tem aqui na nossa empresa, a gente usa a Esmaltec. Então, recomendo, porque o preço desse gelágua é R$299,00 e é pra levar na hora. Olha as pilhas, tem muito, viu? Pra levar na hora. E além desses aqui, tem mais lá no estoque também, viu? Tá aqui meu amigo Cícero também, rapaz. Esse amigo Cícero, sucesso o Black Fiado aí do Armazém Paraíba. Aqui é estouro, o Black Fiado, como a gente já diz, é show, papai. Aqui não tem pra ninguém, é nóis. É show, papai, aqui no Armazém Paraíba. Vem comigo, você que tá acompanhando aí na TV Diário do Sertão. Tá no calor também? Olha aí, ó. Ventilador da Mundial. Meu amigo, seis pais, vento. Esse aqui tem vento, viu? Fala, meu amigo Jô, isso do preço, do Valor Especial. Rapaz, esse ventilador mundial, 40 centímetros, é grande, não é pequeno, é 40 centímetros, seis hélices, o preço, Zé Neto, olha só, filma aqui, meu amigo, R$74,90. É preço de ventilador de 30 centímetros. Show de bola. Na hora, viu? Tem pra levar na hora, menino, ó. Pode filmar aqui, é pilhas e pilha pro cliente levar na hora. Comprou, levou. Porque o Black Fiat do Armazém Paraíba 2019 está todo vapor. É um verdadeiro sucesso aqui o Black Fiat. Nós já falamos aqui da fritadeira, do ventilador. Tô vendo outros ventiladores ali também. Se não quiser branco, tem preto, tem toda cor. Com certeza, ventilador, a gente tem todos os tamanhos, tem da Mundial, tem da Arno, tem da Black & Dec. O cliente escolhe, vem pro Armazém Paraíba, já compra e leva na hora. E mostra aqui, meu amigo Matheus, o pessoal comprando aqui. Mostra aí o pessoal já fechando as vendas, meu amigo, aproveitando o preço especial. O pessoal aqui, ó, aproveitando o preço especial aqui no Armazém Paraíba. Um preço desse aí tem que aproveitar, tem que correr pra garantir o ventilador, a fritadeira, o fogão, a geladeira, o gelágua, enfim. Todos os produtos. Zaneto, todos os produtos estão em promoção e a facilidade de hoje no Armazém Paraíba é isso aqui, ó. Você tá vendo aqui os clientes passando o cartão na hora, não tem fila, não tem aquela aglomeração de gente. Porque o Armazém Paraíba mudou a sistemática e a gente tá com o staff no salão pra passar os cartões de crédito. Daqui o cliente pega a mercadoria e já vai embora, não tem mais outra fila pra enfrentar não. Sem burocracia. Sem burocracia, é comprou, levou na hora, é só vir buscar o produto. Cartão ou dinheiro ou no fiado, a gente tem produto pros clientes, tem facilidade. Vem pra cá. Água gelada, cafezinho, refrigerante, só o Armazém Paraíba tem, Zaneto. Bom demais, um tratamento especial. Olha, tem também um ventilador preto, viu? Se não quiser branco, tem preto da Arno. Fala pra mim. Olha, esse aqui é um ventilador também de 40 centímetros da Arno, coisa boa. Primeiríssima. Tudo silêncio. Olha o preço dele, meu amigo. Esse ventilador custava 249, só 139 hoje. Esse preço só tem o Armazém Paraíba. Tem que aproveitar o black fiado do Armazém. Olha, ele tem uma pilha aqui, viu? Comprou, já fecha a venda aqui com os vendedores do Armazém Paraíba e já leva pra casa o seu ventilador e qualquer outro produto. Tem outra novidade aqui também, quer saber? Tem uma lojinha aqui do lado do Armazém Paraíba. Vamos lá, Matheus. Ao lado do nosso amigo Joilson, mostrar aqui a movimentação. O pessoal também chega aqui no Armazém e entra na lojinha. Olha o tanto de gente aqui na lojinha do Armazém Paraíba, aonde encontra de tudo aqui também. Com certeza, aqui é o nosso autoatendimento, onde o consumidor pega, filma aqui, meu amigo, por gentileza, olha só. O consumidor já pega seu produto, é um supermercado. Vem fazer a feira de eletrinhos, já pega seu produto, fica nessa filazinha aqui. Coisa rápida também, que o nosso TEF é rápido. E temos os produtos aqui como liquidificador, R$ 38,90. Olha o sanduicheira, R$ 33,90. Meu amigo, essa lojinha aqui tá bombando. O autoatendimento do Armazém Paraíba hoje é sucesso. Não existe mais aquele produto do cliente, ah, tem fila, tem aquilo, tem não. O Armazém Paraíba hoje tem facilidade. Comprou, levou. Porque as filas de produto é assim, ó. Olha, tem aqui, ó, o liquidificador da Mundial. Tá apenas por R$ 38,90. Meu amigo, um preço que você não encontra em nenhuma outra loja, só aqui no Armazém Paraíba. Tem máquina de costurar, tem batedeira, enfim, tem tudo aqui. Tem a linha também pra quem gosta de se cuidar, meu amigo. Eu vou mostrar aqui, tem secador em Beleze, rapaz. Tem aqui secador da gama e o preço é especial. Rapaz, o preço secador, pranchinha, toda essa linha de beleza a gente tem aqui no Armazém Paraíba com uns preços imperdíveis. Pranchinha da gama aí por R$ 129,00, meu amigo. Tem a vontade. Outra coisa, é colorido. Você escolhe se quer preto, vermelho, amarelo, sei quem diz a cor. Porque é colorido, é coisa bacana. Isso é lançamento, só quem tem o Armazém Paraíba. Comprou, levou. Comprou, levou, com certeza. E tem também aqui, ó, um kit, 5 em 1. Você tá pensando em um presente pra mamãe, pra alguém da sua família, pra empresa, pra fazer aquele tradicional sorteio. Meu amigo, olha o kit aqui, tá apenas por R$ 299,00. Vem 5 produtos em uma caixa só. Aqui é o kit especial da Mundial, meu amigo. Tá aqui dentro, sanduicheira, cafeteira, espremedor, batedeira e liquidificador. Já pensou? Tudo por R$ 299,00. Só quem tem isso aqui é o Armazém Paraíba, viu, menino? Vem no Armazém Paraíba e confere as novidades. Vamos aqui também pra mostrar outras novidades, ó. Tem chapinha pra mulher ajeitar o cabelo, deixar o cabelo lisinho. Tem tudo aqui, ó. Tem tudo. Tem outros produtos aqui que você confere no Armazém Paraíba. Pipoqueira também, meu amigo. Você que quer comer pipoca sem óleo. Aquela pipoca 100%. Olha aqui, ó. Você encontra no Armazém Paraíba com preço especial. Olha aqui. Fala dessa novidade aqui, Joilson. Isso aqui é um pipoqueiro, um lançamento da Sempre Toshiba, meu amigo. Eu tenho em casa, eu recomendo. Isso é coisa boa. É a linha red, linha vermelha. Hoje tá uma aceitação muito grande. E o precinho, ó. De R$ 129,00 por R$ 89,00, meu amigo. Pipoquinha sem nada de gordura. Ela é light, light, light. Eu com certeza tenho em casa. Assisti no meu joguinho do Flamengo, comendo uma pipoquinha com um suco, viu? Na hora de refrigerar. Tomar um suquinho com pipoca, não tem coisa melhor. E o preço, ó. Esse é o preço da pipoca, viu? Mas a gente tá vendendo a pipoqueira, viu? Show de bola. Olha ali um detalhe, viu? Terminou a pipoca, não tem aquele monte de panela pra lavar na pia, né? É prático demais, com pano seco, você deixa ela limpa. Porque não tem gordura, meu amigo. Isso aqui é a facilidade hoje pra gente que vive nessa correria. É exatamente isso aí. Num joguinho, numa festa em casa, uma confraternização, a pipoca sai saudável na hora, viu? Show de bola. Olha, tem outra novidade aqui também, ó. Tem a cafeteira Britânia. Olha só a cafeteira aqui pra você que tá acompanhando. Prepara até 30 cafezinhos. De R$ 129,00 baixou pra R$ 99,00. Um preço especial aqui no Black Fiado. Exatamente. A nossa lojinha aqui do Armazém Paraíba, o nosso autoatendimento, tá repleto de mercadorias com preços imbatíveis. A concorrência tá doida. Não tem esse preço, não. Só quem tem Armazém Paraíba. E o estoque tá super abastecido pra o cliente chegar e levar na hora. Então, ó. Vou mostrar aqui novamente aqui a movimentação. Olha o tanto de gente aqui comprando. No supermercado, é. Quase um supermercado essa lojinha do Armazém Paraíba aqui. E onde encontra de tudo, o cara vai ali no caixa bem rapidinho e já leva pra casa. Certeza. Aqui é o nosso mercadinho. Mercadinho do Armazém Paraíba. O cliente vem, pega a sua mercadoria, vai pro caixa, faz sua compra, passa seu cartão e vai embora. Não tem mais fila, não. É só um. Pegou aqui. Filinha. É filinha mesmo. Você tá vendo aí. Coisa rápida. Rapidinho, desmancha. O cliente vai embora. Porque hoje nessa correria, Zé, a gente tem que ter uma praticidade e uma facilidade pra os clientes. E o Armazém Paraíba, pensando nisso aí, inovando, trazendo muitas coisas pra benefício pros clientes. Meu amigo, no Armazém Paraíba, você tem que aproveitar as ofertas do Black Fiado do Armazém Paraíba. Meu amigo, aqui você encontra de tudo e num precinho bem especial. Aqui o Black Fiado do Armazém Paraíba tem colchões também aqui num preço mais que especial. Beleza, Zé. Olha, temos colchão solteiro, cama box. Solteiro é cama box, não é colchão, não. A R$199,00 pra levar na hora. Tem pilha. Tem também o de casal ali, meu amigo. O de casal pra levar na hora. Olha o precinho. Filma aqui, meu amigo. R$279,00. Você já vai levar uma cama de casal, Zé Neto. Já viu esse preço do comércio? Não tem canto nenhum. Só aqui. Exatamente. O Armazém Paraíba com produtos e preços arrasadores nesse Black Fiado 2019. Então você quer dar um presente aí ao filho, à filha. Tá com a cama sofrida? Meu amigo, troque, olha. Cama box. Tá aqui por apenas R$199,00. Aí se você quer agradar a esposa ou o esposo, tá aqui. O casal tá quanto? R$279,00. É aqui no Armazém Paraíba, onde você entra. E eu acho muito difícil você entrar aqui e não comprar, porque a oferta aqui é imperdível. Chama o pessoal e essas ofertas válidas até o final da semana. Beleza. Você tá nos escutando, nos vendo agora através da TV Diário do Sertão, os Telenautas, que tá aí espalhado por todo o Brasil. Corre pro Armazém Paraíba. O nosso Black Fiado começou segunda-feira e vai até sábado. Os preços são os mesmos. É uma semana de Black. Não tem história só da sexta-feira, não. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta, sábado, não tem hora pra fechar. Corre pro Armazém Paraíba. A gente tá de braços abertos esperando por vocês com um cafezinho, um chazinho, um refrigerante, uma água bem geladinha, pra que você saia com o seu produto satisfeitíssimo. Porque o preço, tu já sabe, né? O preço só quem tem é o Armazém Paraíba.